Quer uma água, Antônio, alguma coisa desse tipo? Por enquanto, obrigado. Então, gente, vamos falar aqui sobre esse senhor aqui, Dom Vital. Para tanto, a gente vai conversar com o doutor Jefferson Andrade. Primeiro, esclarecer o seguinte, essa aqui já é a nossa segunda conversa sobre Dom Vital, porque a primeira, depois de duas horas de conversa, o vídeo não ficou bom. Teve um descompasso entre o som e os movimentos labiais, e era complicado ajeitar. Então, a gente está fazendo uma nova entrevista. Esperamos que esta agora a gente consiga, né, Jefferson? Isso. E primeiro, começamos. Não, mas pode entrar. Bota essa aqui para lá, Vila. Não tem problema não. Não. É até bom. Essas quebras dele. É? Bota essa ali, Vila. Então, primeiro, agradecer, né, Jefferson? Deixa eu botar para cá. A vossa disponibilidade. Que é isso, rapaz. A casa é dos amigos. E Jefferson, como eu disse na outra vez, né, é um advogado muito ocupado, e também é um intelectual, e ainda mais um líder, né? Não fala isso, não. Fala que eu sou intelectual. É você estar diminuindo muita gente, que de fato é. É o nosso anacleto Gonçalves. Mas agradeço muito, Antônio. Espero que essa nossa conversa agora, ela de fato aconteça. Fique à vontade. Alteça. E, na verdade, é sempre um prazer falarmos sobre Dom Vital, né? Eu acho que é uma coisa que está faltando muito para a gente aqui em Pernambuco, acho que no Brasil todo, a gente conhecer mais essa figura que ele está, assim, nos anais da história da Igreja Católica no Brasil. Fala Dom Vital também, como a gente tem conversado naquela vez, é você destruir vários mitos, várias personalidades fundadoras do Brasil. E isso acaba também dificultando, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória de Dom Vital, os escritos, e o que foi que ele fez de tão importante para o catolicismo e, sim, para a intelectualidade do Brasil. Aí, sim. Mas, primeiro, apresentado, meu nome é Jefferson Andrade, sou advogado. Estou como atual presidente da Confraria Dom Vital aqui em Pernambuco. A Confraria tem mais ou menos uns três anos, sou natural de pesqueira, né? E meu interesse por Dom Vital surgiu exatamente por conta da formação de um grupo de estudos que eu estava à frente e começamos a estudar mais essa questão religiosa, né? A questão de se aprofundar na própria doutrina católica. Aí eu vou até pedir desculpa antecipadamente aos seus ouvintes, aos seus inscritos, porque algumas das minhas falas aqui podem não soar tão amistosas diante de um ambiente muito ecumênico. Então, tem que falar, porque, assim, como a gente está, vai falar sobre Dom Vital, algumas coisas hoje vão ser, são consideradas como, não sei, extremistas, né? Ultramuntanas. Então, para a gente só termos essa linha de raciocínio. E quando a gente sugeriu, quando foi sugerido estudarmos sobre Dom Vital, estávamos fazendo a ligação com o Centro Dom Boço, lá do Rio de Janeiro, e comecei a pesquisar sobre essa figura. E quando a gente vai estudar sobre Dom Vital, várias figuras vão entrando no meio, né? O Barão de Lucena, o Visconde de Rio Branco, o Duque de Caxias, a Princesa Isabel, o Joaquim Nabuco, e várias outras personalidades. João Alfredo. João Alfredo, Dom Pedro II. Então, várias figuras vão entrando no nosso percurso histórico, quando vai estudar sobre Dom Vital, e, infelizmente, alguns desses mitos vão caindo. Mas, quem foi Dom Vital? Dom Vital, ele nasceu em Itambé, que na época era território pernambucano. Ele nasceu em Itambé, ele já vinha de uma família muito católica, tradicional, filho de seu Antônio, que era um capitão, que lutou a Batalha dos Guararapes, e Dona Antônia, Dona Antônia Albuquerque, de uma família tradicional aqui... Dos Albuquerques. Dos Albuquerques aqui em Pernambuco. E ele teve seis irmãos. Dos seis irmãos, isso em 1844. Dos seis irmãos, o nosso pequeno Vital, que na época se chamava também Antônio Júnior, ele se destacava por conta da sua maturidade ainda no período infante, vamos dizer assim, no seu período mais juvenil. Tem alguns causos bem interessantes na vida de Dom Vital. O primeiro deles, por exemplo, é quando ele resgata uma escrava que estava sendo açoitada de maneira injusta pelo tio dele. Então ele consegue impedir que essa escrava seja açoitada de maneira cruel e covarde. E eu disse, como a gente conversou na nossa última entrevista, eu acho que se a gente for colocar, esse seria o primeiro ato de abolição da escravatura diante de todo o contexto. Dom Vital, quando ainda era novo, ele era frequente, a mãe dele, encontrar ele nos oratórios. Nas casas antigamente católicas tinham oratórios. Então era frequente encontrar ele... Rezando. Rezando. E esse impulso, essa vontade religiosa, tanto era por parte de Dona Antônia, que era a mãe dele, como também de um tio dele, que agora me falhou a memória, mas era um Frei Capuchinho, e que educou ele também nessa primeira parte da sua infância, até ele ir para o colégio, que é um colégio benfica que ficava aqui em Recife. Colégio benfica. Colégio benfica em Recife. Era um colégio administrado por jesuítas, era um colégio extremamente conhecido pelas formações que tinham. E durante o curso da escola também, aqui no Colégio Benfica, ele se destacava exatamente pela ternura e também pela sua erudição. Então, para você ver, ele naquela idade ainda muito novo, ele era considerado o imperador da sala. Os biógrafos dele, como você mostrou aí, o Félix Olívoa, o Nilo Pereira também, eles colocam que nessa ternidade todos os professores admiravam muito o pequeno Antônio, Antônio Júnior. E logo, início, ele começou a sentir a vocação sacerdotal. Começou a sentir a vocação sacerdotal. E iniciou-se o estudo aqui no seminário menor, após a aprovação do diretor, que era do Colégio Benfica, que era um jesuíta, e ele começou a estudar aqui a primeira parte do seminário. Só que, devido às legislações anteriores, e a gente estava no período ainda do regalismo imperial, algumas instituições, principalmente de teologia, de filosofia, elas não eram completadas aqui. Então, para você se formar como sacerdote, era necessário você ir para fora e completar os seus estudos fora. Foi o que aconteceu com Dom Vital. Só um comentário, que é interessante, né, que a gente situar isso, porque, por incrível que pareça, hoje é uma coisa que tem que ser pontuada, né? Que é assim, você falou que ele era um aluno destacado, né? E, embora fosse um aluno destacado, ele decidiu seguir a vida sacerdotal. Demonstrando que não há uma contradição entre religião, entre fé, digamos assim, e estudo, e ciência, né? De forma alguma. Hoje se coloca muito que a pessoa, por exemplo, a pessoa que estuda muito, logo se pensa que vai fazer uma carreira que tenha retorno financeiro. É difícil hoje as pessoas pensarem que uma pessoa que tem uma vocação para o estudo poderia ser sacerdote. Pois é, a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, porque Dom Vital, ele era um... Desde de novo, ele sempre foi muito estudioso, né? E, como eu disse, a vocação, ela foi amadurecida e foi promovida por conta do ambiente cultural e do ambiente religioso que ele tinha. Porque, veja, se eu tenho na minha família um padre que me ensina, é muito fácil eu ter uma mãe que reza comigo todos os dias o rosário. Se eu tenho um pai que é devoto de Nossa Senhora, é mais fácil, pra mim, entender uma vocação religiosa. Entende? Quando eu não tenho esse ambiente favorável para a vocação religiosa, se torna ainda mais difícil esse despertar, vamos dizer assim. Entendeu? Então, essa questão... E ele tinha todas as condições financeiras, que não eram pessoas pobres, não eram pessoas que tinham um certo nível confortável. Então, ele tinha toda a vocação, toda a possibilidade de ser um advogado, de ser um médico. Então, isso, de fato, é exatamente o ambiente e essa questão também da religiosidade, que veio natural dele. Ele se terminou aqui, os primeiros estudos aqui em Recife, em Olinda, na realidade. Dá um segundo, pode tirar o microfone e pôr ele aqui assim. Aqui? Assim, nesse outro aqui. Pronto. Assim. Põe assim. Vai ficar melhor. Aqui, assim. É. Vai ver. Pronto. Opa. Pronto. Aí, o que é que acontece? Ele terminou os estudos aqui, e os primeiros estudos eram exatamente, é como se fosse o período prepandêutico do seminário. Para saber se você realmente teve vocação, ele terminou com notas máximas em filosofia. Ele terminou em notas máximas, com o latim. Então, ele tinha uma formação já cultural e intelectual já pronta, madura. Mas, como eu disse, devido ao regalismo, nós não tínhamos como terminar esses estudos teologais aqui. Então, ele foi para a França. E, na França, o Félix Olívola, o Antônio Reis... O regalismo é porque era o imperador que mandava aqui na... Isso. Porque o que acontece? Antigamente, o imperador, nós chamamos de um segundo reinado, Dom Pedro II. Vou até antecipar, Dom Pedro II, ele era um agnóstico. Ele não era católico. Princesa Isabel, ela, sim, era católica. Mas, ele era um agnóstico. Ele estava em um acesso superior, mas não tinha uma vinculação com a religiosidade muito firme. E é decorrente, também, do ambiente cultural que existia na época. Na época, o principal literário, o principal autor que se lia, era o Ernest Renan. O Ernest Renan, ele era um francês, em que escreveu vários livros sobre espiritualidade, vamos dizer assim. Dentre eles estava a vida de Jesus Cristo, estava o anticristo e estava o livro de São Paulo. O que foi que ele fez? Ele retirou tudo o que é de sobrenatural dessas figuras. Então, vamos dizer assim, o Ernest Renan, ele seria um filósofo naturalista. Ele não é que ele desprezasse nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele colocava que nosso Senhor Jesus Cristo foi um grande administrador. Mas, um elemento sobrenatural, uma divindade, não. Isso não, ele era um grande administrador, vamos dizer assim. Milagre, tudo ele explicava de maneira natural. E Dom Pedro II, ele tinha uma grande ligação exatamente com esse autor, que é o Ernest Renan. E nessa época, nós estamos no segundo reinado, tanto os sacerdotes recebiam pelo império, pelo Estado, como também todos os documentos papais, antes de terem validade ou terem eficácia aqui no Brasil, teria que se passar pela ortoga, pela autorização do império. E isso vai causar uma série de problemas, inclusive, durante esse período da curta vida de Dom Vital. Dom Vital foi para a França para terminar os estudos. Os biógrafos dele dizem que o início do martírio de Dom Vital, de fato, começou quando ele foi para a França. Quando ele começou a segunda parte dos seus estudos. Por quê? Dom Vital não foi muito bem aceito pelos seus superiores. Alguns, inclusive, tratavam com crueldade a figura de Dom Vital. Nós estamos no Nordeste, em que 27 graus aqui está todo mundo coberto, né? Está todo mundo vestindo roupas de frio. E na França, quando é muito quente, lá é 10 graus. Então você tira a diferença de temperatura. Só que quando o Dom Vital, ele foi para a França para terminar os seus estudos, houve um inverno muito rigoroso. E ele reclamava muito sobre o frio que tinha. E o seu superior, ele dizia que aquilo ali era coisa da imaginação dele. E que, na realidade, a melhor forma de se tratar com qualquer tipo de doença é não falar dela. Só que a doença de Dom Vital, na laringe, se agravou de maneira muito grande, muito forte. E esse dado é importante por conta da causa final, que vai ser da morte dele. Ele ficou muito adoentado. E quando ele ficou muito adoentado, o superior, que era responsável por ele, recomendou que ele fosse fazer alguns banhos em águas termais que existiam na França. E ele melhorou muito com isso. Melhorou bastante. E ele termina os estudos dele na França com 18 anos de idade, ou com 24 anos de idade. 24 anos de idade, ele termina os estudos dele na França. Aí tem um dado bem interessante. Porque o nome de batismo de Dom Vital é Antônio Gonçalves, Antônio Albuquerque Gonçalves. Esse é o nome de batismo de Dom Vital. Quando ele vai tomar as suas vestes, vai se ordenar, fazer seus votos, ele escolhe o nome Vital. Qual é a referência de Vital? Vital porque era um dos primeiros mártires e era discípulo de São Francisco no Marrocos. Então, Vital foi por conta disso. Um dos mártires dos franciscanos. Isso. O segundo nome é Maria. Contra a elevação. Contra a elevação. E ele manteve o nome da família, né, Albuquerque, Gonçalves Albuquerque. Então, o nome de Dom Vital por si já tem várias referências quanto à questão do martírio que já precedia a vida de Dom Vital. Dom Vital, então, vem para o Brasil, depois de terminar os estudos dele. E começa outra problemática quanto à vida de Dom Vital. Porque quando Dom Vital volta, e a gente está falando de navio, então, sair da França para cá era viagens de meses. E ele teve novamente, por conta dessa doença, uma recaída. O Centro Dom Bosco lançou um outro livro, que agora me falha a memória, sobre a vida de Dom Vital. E esse biógrafo, ele fala algo que não está nas outras biografias de Félix Oliveira e de Antônio Reis. Que foi o seguinte, quando ele veio para o Brasil, ele ficou direto em Recife, mas já com autorização do superior. A autorização do superior dele para ele visitar as famílias dele, e depois ir para o local onde ele foi locado, que seria São Paulo. Esse intervalo entre ele vir da França, ele ficar em Recife e ir para São Paulo, deu um intervalo de quase cinco meses. Então, existe uma parte dos escritos, descritos pela maçonaria, que aí já existia uma, vamos dizer, uma desobediência de Dom Vital. Sim. Porque era para ele ter ido direto para o Recife, ou para São Paulo e não para Recife. E esse biógrafo vai e diz que existem documentos em que tinha autorização, tanto do superior dele na França, e o superior respondendo ao superior que seria dele aqui no Brasil. Entendi. Então, isso a gente já retira essa questão da desobediência. Outra questão do Dom Vital. E Dom Vital vai para, com 24 anos de idade, vai para São Paulo. Conhecido em São Paulo, ele, claro, celebra missas e também assume a cadeira de direito canônico e de filosofia. E ele se destaca muito por conta do seu conhecimento e da sua erudição. Então, veja, a gente está falando aí no meado do século XIX, em que livros eram extremamente caros. Então, ou você tinha uma capacidade de absorção, de retenção do que você lia muito forte, muito grande, ou você tinha toda uma biblioteca como essa que a gente está vendo aqui. Entendeu? Então, tenha essa situação. E o caso de Dom Vital é que ele tinha um grande poder de absorção, de conhecimento do que se estudava. Aos 24 anos de idade, ele assume essa cátedra lá na faculdade, começa a ensinar. E, aos 27 anos de idade, Dom Vital é nomeado bispo, por interferência, é claro, de João Alfredo. O que acontece? Conselheiro João Alfredo. Conselheiro João Alfredo. Que tem uma situação também particular do conselheiro, porque ele nomeou, e logo depois, quando estava diante a crise da questão religiosa, ele veio ainda a pedir a Dom Vital a não ir contra a maçonaria. Então, tem essas situações também, que não é a única. Nabucodaraújo, que é o pádio aqui Nabucodaraújo, da mesma situação. Então, com 27 anos de idade, Dom Vital, ele é nomeado bispo. Como era que funcionava a nomeação de bispo nessa época? Nessa época, nós tínhamos o que nós chamamos de direito administrativo, de ato complexivo. Tínhamos que ter duas vontades para que se formasse uma. Então, o que é que acontece? O imperador tem que nomear, e o Papa, que é a autoridade máxima, claro, da Igreja Católica, também tinha que nomear. A união dos dois formava um. Aí, nós temos um fato bem interessante quanto a essa questão da nomeação de Dom Vital. Por quê? Dom Vital tinha 27 anos. Muito novo. Muito novo. Inclusive, os jornais maçônicos colocam essa, a grande problemática de Dom Vital. Olha, existe todo esse burbulho, toda essa bagunça, porque ele era imaturo. E, na realidade, não era, como a gente vai ver nessa nossa conversa. E Dom Pedro II, ele tinha um grande apreço pelos capuchinhos. Na época, quando um dos secretários de Dom Pedro II questionou exatamente essa questão de se nomear um capuchinho, porque nós estávamos repletos, nós tínhamos um histórico muito grande, muito forte, de jesuítas. Nós tínhamos vários jesuítas de renome. Então, era mais fácil, mais perceptível você nomear um jesuíta, mas um capuchinho... Ele disse que tem uma frase assim, os jesuítas batizaram, mas os capuchinhos confirmaram. Crismaram o Brasil. Isso. Dom Pedro II, ele falou exatamente isso. Ele disse, olha, os jesuítas, eles batizaram o Brasil, mas foram os capuchinhos que crismaram o Brasil. Então, foi nomeado Pio IX, que, na minha opinião, é até uma opinião ainda muito relativa. Para mim, é um dos melhores papas que nós já tivemos na Igreja Católica, que foi Pio IX e Pio XI. Pio IX, não dá para falar muito sobre aquilo, até por conta da questão de tempo, mas foi um papa mais antiliberal e antimaçã do que nós tivemos na Igreja Católica. Isso aí, sem sombra de dúvida. E quando foi recebido a indicação, ou então, vamos dizer assim, a sugestão para que Dom Vital fosse o bispo, Pio IX ainda chegou, assim, não a duvidar, mas a questionar se essa questão da idade não seria um empecilho. só que não houve nenhum empecilho quanto a isso e Dom Vital foi nomeado bispo com 27 anos de idade. Veja, quando Dom Vital estava no seminário na França, um dos seus diretores espirituais, o seu diretor espiritual, foi contra a ordenação dele. Foi contra a ordenação dele. E antes de ele se ordenar, ele disse a Dom Vital que ele nunca iria ser um bom sacerdote. O diretor espiritual dele disse a Dom Vital, você nunca vai ser um bom sacerdote. Nunca vai chamar a atenção, nunca vai fazer nada surpreendente. E Dom Vital, veja, isso ele estava com o quê? 24 anos de idade. Disse unicamente que ele estava entrando para o sacerdócio para salvar a alma, nem que seja apenas a dele. Ele não estava entrando no sacerdote para conseguir a glória ou então ter os elementos do mundo. isso, mas unicamente para salvar a alma. E se há para ele salvar as almas, se não for pelo sacerdócio, que nosso Senhor Jesus Cristo o coloque em outra atividade para que ele consiga. E no leito de morte de Dom Vital, ele lembrou disso. E ele falando para o Frei que estava assistindo, disse que E o destino em nosso Senhor Jesus Cristo quis que ele fosse bispo aos 27 anos de idade. É impressionante. E um grande bispo. É impressionante. E, bem, Dom Vital foi recebido, teve a sua ordenação em São Paulo. Dom Arcerda estava lá, o bispo do Rio. A ordenação episcopal. A ordenação episcopal no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, na Catedral da Sé. Não é essa que a gente encontra hoje, era uma ou outra. Foi algo muito modesto, não foi nada. Existem algumas personalidades locais, mas não foi nada exuberante, vamos dizer assim. E depois, Dom Vital vem para Pernambuco. E quando Dom Vital vem para Pernambuco, ele é recebido por uma multidão. Ele é recebido por uma multidão. Cantos e o Tedeu. Isso, ele é recebido por uma multidão. Cantos e o Tedeu foi na Catedral da Sé. Em Olinda também não é essa formato que nós temos hoje aqui. Mas foi recebido com grandes louvores. Aí veja, o que a gente vai fazer agora? Eu vou levantar um pouquinho a situação de Dom Vital. Para a gente saber como é que estava o ambiente aqui em Recife. O contexto da época, né? Isso, o contexto da época. Vai seguindo aqui que eu vou... Mas pode falar. No contexto da época. Na época, existia uma grande discussão já entre a maçonaria e outros sacerdotes católicos. A questão religiosa começou em 1870 e foi até 1876. Antes de Dom Vital, nós tivemos um outro bispo aqui, que se chama Bispo Cardoso Aires. E tudo indica que esse bispo que foi o antecessor de Dom Vital, ele foi assassinado pela maçonaria. E já existia toda essa... Muito curto o governo dele aqui. Muito curto. Porque o que acontece, a maçonaria já existia toda essa dominação cultural que existia dentro da... De todos os ambientes. De todos os ambientes. Então veja, por exemplo, na Universidade Federal. Na Universidade Federal existia lá um polo que era alimentado, por exemplo, por esse cidadão aqui. Na Faculdade de Direito, né? Na Faculdade de Direito. Que é o José Soriano de Souza. José Soriano de Souza é católico. Ele foi um dos editores do jornal A União aqui, em Pernambuco, que era um jornal católico. E foi o jornal que manteve vivo todos os documentos de Dom Vital. E do outro lado, nós tínhamos as figuras dos liberais. Eu vou colocar os liberais de maneira mais ampla. Para não colocar apenas como o termo maçom. Então nós tínhamos os positivistas, nós tínhamos os naturalistas. E tinha-se essas discussões dentro do ambiente da Universidade Federal. E dentro dessa Universidade Federal, nós tínhamos do lado os católicos e do outro lado esse ambiente mais de pensamento liberal. Dentro da Faculdade de Direito, propriamente. A Federal ainda não existia, digamos assim. Isso, dentro da Faculdade de Direito, isso. Tobias Barreto, por exemplo, foi uma das pessoas que é, em mente, um grande jurista, mas foi uma pessoa que caçoou de maneira gritante nosso Dom Vital. O outro também, que na Câmara dos Deputados, por exemplo, foi extremamente agressivo, foi o Joaquim Nabuco. O quanto a questão da questão religiosa. Quer dizer que o Joaquim Nabuco se colocou contra. Se colocou contra. E foi agressivo ainda mais. E ainda foi agressivo. Ele tem vários discursos dele, tem vários discursos de Joaquim Nabuco, relativizando ou ridicularizando a figura de Dom Vital. Por quê? Existia uma grande massa jornalística que já estava em funcionamento, em que eles eram anticlericais. Então, essa figura anticlerical estava cada vez mais forte. Quando Dom Vital veio... Você quer dizer também que o ambiente, quando ele veio para cá, o ambiente cultural, o ambiente intelectual era anticlerical. Era anticlerical, exatamente. Era totalmente anticlerical. Então, assim, todas essas situações foi quando Dom Vital veio para cá. Quando ele ainda estava no seminário, veja, quando ele estava no seminário na França, Pio IX lançou um documento, que é um documento obrigatório para todo católico. E hoje, infelizmente, é um documento que, como eu disse, transparece absurdos, transparece exageros. Mas tudo o que se coloca nesse documento é único e exclusivamente para proteger a fé do católico, que é o documento Sílabos. O documento Sílabos, esse aqui é o Liberalismo é Pecado, que é um livro que também, eu acho que é obrigatório, tudo católico que deveria ter. Esse de Sardá e Salvini. O padre de Félix Sardá. Isso. Esse aqui da editora Sardá é muito bom, porque ele vem com algumas cartas em ciclas, inclusive essa, que é a Sílabos. Aí a Sílabos são enunciados... Proposições. Proposições que nós escutamos hoje. Veja, esse documento é de 1864. Certo. Certo? Nós escutamos essas proposições hoje. Foi escrito em 1864. E o Papa disse, olha, quando você escutar isso... Seja contra. Seja contra. Entendi. Certo? Aí um exemplo. A revelação divina é imperfeita e, portanto, sujeito ao progresso contínuo e indefinido que corresponde ao progresso da razão humana. Ou seja, como se a revelação divina ela tivesse que ser atualizada pela razão humana. Todas as verdades da religião derivam da força natural da razão humana. E, por isso, a mesma razão é a principal norma pela qual o homem pode e deve chegar ao conhecimento de todas as verdades de qualquer gênero que seja. Ou seja, o humanismo isso aí. O humanismo. É o que a gente, infelizmente, encontra muito hoje no ambiente mais direitista, vamos dizer assim, em que se eu tiver a erudição, se eu tiver o conhecimento, por si só vai bastar para que eu consiga alcançar o que é essencial. Então, todos esses enunciados que tem nos sílabos, Dom Vital aprendeu e veio de lá com esses ensinamentos. Então, Dom Vital estava antenado, estava coordenado com Pio Nono. Isso. Porque não é uma coisa de outro mundo. Entendeu? Existia esse documento, que é um documento simples, é um documento pequeno, entendeu? Em que é como se o Pio Nono disse, olha, tem tanta porcaria. Eu vou fazer um resumo. Eu vou fazer um resumo. E aonde você escutar isso, se afaste que ele é totalmente anticatólico. Hoje, por exemplo, uma outra afirmativa que é contra a doutrina católica. É livre a qualquer um abraçar e professar aquela região que ele, guiado pela luz da razão, julga verdadeira. Ou seja, a liberdade religiosa. Entende? Então, veja. Esse foi o documento que Dom Vital teve acesso, como todos os sacerdotes, na época, teve acesso e disse, pronto, essa daqui vai ser a minha bússola, vai ser a minha guia. O histórico da maçonaria é muito, muito antigo. A primeira loja foi de 1717. Entendeu? De 1717. O primeiro documento foi de 1736, da igreja condenando a maçonaria. Desde então, todos os papas, de maneira direta ou de maneira indireta, a condenam. O último papa está condenado de maneira mais vermelha. Vermelha. não mudou. A única coisa que mudou foi a pragmática de atuação da maçonaria. E Dom Vital, como eu falei antes, ele estava preocupado única e exclusivamente com a alma do povo. porque a maçonaria conseguiu confundir bons católicos que não viam erros iniciais naquela introdução à maçonaria. Aí tem um outro livro que não está aqui, que é do mesmo autor, Sardai Salveni, que se chama Catolicismo e Maçonismo. Catolicismo e Maçonismo é um livro pequenininho em que esse mesmo padre, esse mesmo sacerdote, ele explica que o maçonismo é quando a pessoa adota os princípios e valores maçônicos mesmo sem ser um maçom de avental, vamos dizer assim. Sem ser um maçom inscrito. Entende? Então, esse foi o perigo que Dom Vital se anteve, se antecipou e viu que estava ocorrendo em Pernambuco. Quando ele chegou em Pernambuco, teve-se uma missa não realizada aqui, mas realizada no Rio de Janeiro, celebrada pelo padre Almeida. E o padre, na época, o bispo do Rio de Janeiro, determinou que ele não realizasse a missa em celebração à Lei do Evento Livre. A Lei do Evento Livre teve uma grande participação do visconde de Rio Branco e o visconde de Rio Branco é maçom e foi um dos grandes perseguidores de Dom Vital durante esse período em que ele foi bispo. E o bispo determinou que o padre não realizasse a missa. o padre realizou a missa, desobedeceu uma ordem direta do seu superior e o bispo determinou a suspensão do sacerdote. Quando ocorreu isso, a maçonaria, quando nós encontramos a maçonaria, nós leigos, nós pensamos que toda ela é coesa, nós pensamos que ela é toda reta, que ela tem uma doutrina como nós temos a nossa tradição, nós temos a Sagrada Escritura. Não. Ela é um polvo com vários tentáculos. Para cada escola filosófica moderna existe uma loja maçônica. Então, se eu tiver uma ideia mais voltada para o naturalismo, você vai encontrar uma loja maçônica que se adeque a isso. Se eu tiver uma mentalidade mais positivista, eu vou ter uma loja maçônica que se adeque a isso. Então, a maçonaria, ela é multifacetária, vamos dizer assim. E o que acontece? Quando houve essa reprimenda, essa punição pelo bispo Lacerda lá no Rio de Janeiro, a maçonaria se viu desafiada. E o que foi que eles fizeram? Eles reuniram todos os grãos mestres que existiam, todas as lojas e disseram, olha, está na hora de tomarmos o nosso poder. Está na hora de tomarmos e impedir que os jesuítas, o jesuitismo cresça ainda mais no Brasil. porque o grão, o nosso irmão, né, padre Almeida, ele foi punido porque celebrar uma missa em homenagem à lei do vento livre e homenagem ao nosso querido visconde do barão de Rio Branco. Bem, então, as lojas maçônicas se reuniram para, primeiro, fundar jornais. Veja, fundar jornais. Segundo, conseguir uma rede de financiamento para sustentar esses jornais. Terceiro, montar uma banca de intelectuais para, único e exclusivamente, atacar a igreja católica e seus princípios. Então, veja, a questão de fake news, a questão de a questão de fake news, a questão de dominação das mídias e das mídias de massa, já é uma ideia maçônica muito antiga. É o que eu falo para todo mundo quando a gente vai conversar do Dom Vital. Olha, se a gente souber um pouquinho da história do Dom Vital, a gente vê que o comunista, o socialista, é um moleque de recado comparado ao que a maçonaria faz e fez. Entende? Então, veja, todo esse conjunto foi feito para, unicamente, reter, diminuir a ação da igreja católica. Quando houve isso, tentou-se se realizar também uma missa aqui em Pernambuco, aqui em Recife. Dom Vital já era bispo, Dom Vital ele morava, hoje é a sede do Ifã, mas na Rua da Soledade tem um prédio que é o Castelo da Soledade, hoje ele está vermelho, é um prédio vermelho, e era ali antigamente aonde Dom Vital morava. Ali era o Palácio Episcopal. O Palácio Episcopal, que era belíssimo. e o interessante é que os biógrafos dele falavam que mesmo que ele estivesse diante de toda aquela situação em que mostra um poder econômico, mostra um conforto, ele dormia no chão na sua tela, conhecia-se um homem que você colocava no interior, infelizmente, ele tem muito isso, que é uma tela que você bota para dormir no chão, a esteira, dormia na esteira. A sua vestimenta embaixo era ainda utilizando as vestimentas de um bom capuchinho. E o interessante é que Dom Vital logo quando assumiu e chegou no Palácio Episcopal, a primeira coisa que ele fez foi libertar todos os escravos. Todos os escravos ele libertou. E vivia uma vida extremamente modesta. recebia todo mundo, todos os biógrafos, inclusive a maçonaria. Existe e foi criado, como eu disse, vários jornais. Aqui nós tínhamos o Pelicano, aqui nós tínhamos a Verdade, aqui nós tínhamos o Diário de Pernambuco, Diário de Pernambuco, aqui nós tínhamos ainda o Pelicano, que na realidade não era dentro daqui, era do Rio Grande do Norte, mas todos esses quatro, por exemplo, eram jornais que eram maçônicos e tinham como ideia exatamente enforcar, estrangular a doutrina católica e enforcar os ensinamentos da doutrina católica. Em contrapartida, nós só tínhamos um, que era a União, que foi o que foi feito por o doutor José Fernando de Souza. E, inclusive, nesses jornais, eles noticiavam noticiavam que o sacerdote, ele conseguia os adeptos pela sua gentileza. Entende? Pela sua gentileza. Então, até mesmo a maçonaria reconhecia que ele não era uma pessoa agressiva. Rude. Rude. Tentou-se fazer essa missa aqui no... no... em Pernambuco. A missa em honra do... Isso. Da lei do ventre livre. Isso. E o bispo Dom Vital proibiu que o sacerdote o fizesse. E o padre, o sacerdote, não. Ele aceitou a ordem do bispo e não realizou. Então, veja. Não, não foi a ventre livre, não. Foi comemoração de São Sebastião. Que foi feita... Foi tentado fazer a missa. Porque no calendário maçônico de São Sebastião tem um papel na história deles. Então, tentou-se fazer essa missa e o Dom Vital disse, olha, não faça a missa porque a missa ele é administrado, ele é feito por uma... Tem uma razão maçônica. Tem uma razão maçônica. E isso enfureceu a maçonaria local. A maçonaria local. A primeira loja maçônica aqui em Pernambuco foi feita, foi fundada em Goiânia, né? Foi a primeira maçonaria loja maçônica aqui. Goiânia era uma cidade muito importante aqui. Hoje não tem importância tanto, mas ampliamente... É. E ele... Aí tentou se fundar, deu seu mensagem... É... Não foi feita e a maçonaria viu isso como uma situação... Açúcar tem aqui, ó. A situação extremamente vergonhosa. E não teve outra. Partiu pro ataque. Dom Vital se viu em uma situação em que a cada um pronunciamento, um sermão que lhe dava, a maçonaria fazia uns 5, 6. Nesse intervalo, Saldanha Marinho, Saldanha Marinho, um maçom de mão cheia, era um maçom que tinha a dominação dos meios jornalísticos. E isso é importante, Antônio, porque o meio de divulgação das ideias era exatamente os jornais. Entendeu? Veja, hoje o jornal não tem tanta relevância pra gente do ambiente cultural por vários aspectos. Mas antigamente os jornais eram livros. Entendeu? Machado e Assis Machado e Assis no livro Alienista ele foi escrito todo em jornal. Então veja. Não, apareciam os folhetins no jornais. Exatamente. Então veja. As pessoas tinham expectativa de ler porque além de informação tinha literatura, tinha tudo. Tinha tudo. Então era um jornal realmente muito forte. E era ali onde as pessoas buscavam informações. Então a cada vez que Dom Vital escrevia algo ou o Zessoriano com a sua equipe tentava rebater existiam 4 ou 5. Mas aí onde está um grande ponto de Dom Vital e da religiosidade do catolicismo em Pernambuco. Mesmo com todos esses ataques a maçonaria viu que não estava conseguindo ter os adeptos necessários. Não estava conseguindo atrair o fiel. Entende? A raiz católica do pernambucano ela é ela vem do cordão umbilical vamos dizer assim. E nessa época ainda mais. Em Pernambuco a gente teve esterval de tempos em que bispos eram nomeados e nem aqui pisaram. Entende? Tivemos históricos em que bispo era nomeado e estava em Portugal não chegaram nem a pisar aqui. Entendeu? Então quando o povo católico viu que existia um bispo que estava aqui e que estava deferindo a fé a maçonaria se sentiu amedrontada. E o que é que um leão faz? O que é que uma cobra faz quando se senta amedrontada? Ataca. E foi o que a maçonaria fez. Começou a atacar. Aí a maçonaria de maneira não muito inteligente o que foi que ele fez? Ela publicou em um jornal de grande circulação uma lista dos maçons e tinham pessoas extremamente importantes Barão Lucena que era o regente o governador da época tinha vários sacerdotes tinha muitas personalidades Então veja o papel de Dom Vital foi facilitado nesse ponto Eles quiseram fazer isso pra dizer o que? Olha o pessoal que você está se metendo Exatamente Ele publicava e dizia não é com qualquer pessoa está mexendo com essas pessoas aqui Entendi Aí o que foi que Dom Vital fez? Maravilha Pegou olhou A primeira coisa que ele fez foi chamar todos os sacerdotes Apenas um Apenas um É Eu esqueci o nome É Meu Deus do céu Qual o nome do autor? Esqueci o nome do autor É da editora Santa Cruz também Que é É um frei que escreveu sobre Dom Vital Ele disse que nessa biografia de todos os sacerdotes que estavam ligados vinculados à maçonaria apenas um não obedeceu Dom Vital Não foi pra reunião Todos foram Ele também foi pra reunião mas não obedeceu É Veja Dom Vital ele não chamou todo mundo Dom Vital fez o seguinte Antônio Eu queria que você você é um padre você é um bispo Antônio Qual a horário que eu posso conversar com você meu filho? Ah, entendi Ele foi de um por um e apenas um não obedeceu Depois disso depois que ele fez a limpeza vamos dizer assim no dos sacerdotes ele foi pra outro ponto que eram os leigos certo? Alguns que estavam na lista Alguns estavam nas listas Aí um outro ponto também que eu sei que era pra ter colocado que é importante isso que quando Dom Vital veio pra cá uma das outras preocupações que ele tinha além dessa questão da limpeza contra a maçonaria era o seminário o seminário aqui tava infestado de ideias liberais como eu disse ideias liberais colocando no contexto maçônico e tudo mais tava infestado porque nós tivemos o histórico de Frei Caneca que tinha uma postura totalmente maçônica uma postura totalmente liberal qual é a problemática do Frei Caneca? por exemplo ele era contra a missa tridentina Frei Caneca achava um absurdo tem escritos dele achava um absurdo uma missa realizada em latim pra ele a missa deveria ser realizada no vernáculo do povo segundo ele achava que essa separação entre o povo e o sacerdote era algo de uma hierarquia imaginária imaginária ou seja as ideias dele foram triunfantes no auxílio 80 segundos isso exatamente dele e da maçonaria de todo mundo então essa foi outra preocupação que Dom Vital fez depois da limpeza do sacerdote e dessa limpeza dentro do seminário ele foi para os leigos convenceu os leigos a sair convenceu os leigos a sair e começou a escrever documentos apostólicos falando sobre os erros da maçonaria falando exatamente sobre o que é que eles pensavam sobre Nossa Senhora veja nós estamos no reinado de Pio IX Pio IX ele escreveu sílabos e também teve um outro fenômeno que foi um marco temporal vamos dizer assim que foi o concílio do Vaticano I ele estabeleceu a infabilidade papal no Brasil a autoridade que é mais conhecida que foi contra de maneira agressiva contra a infabilidade papal foi Rui Barbosa Rui Barbosa ele foi contra Dom Vital durante todo o curso ele só reviu a sua posição não por questão de consciência mas por questão unicamente positivista de tempo questão legal no julgamento de Dom Vital apenas isso tem um livro dele chamado Crônicas que são vários mas tem um que é Crônica que ele fala exatamente sobre o julgamento de Dom Vital pega é incrível são 5 ou 6 artigos artigos em que ele narra o pensamento positivista para o advogado para o jurista o que ele fez ele diz olha esse menino está vestido de bispo está causando um problema diplomático porque nós temos duas nações então nós temos o Vaticano e temos o Brasil ele está criando um problema diplomático aí depois em outro artigo ele fala olha esse bispo está desobedecendo a lei do império e depois ele vai escrever em outros artigos sobre o julgamento ele inicialmente ele disse que o julgamento ele foi irregular como ele vai ver lá na frente mas voltando aqui o que foi que aconteceu ele pegou e vamos fazer a limpa nos leigos e antigamente as confrarias eram instituições com dupla natureza religiosa irmandades as irmandades isso as irmandades e as confrarias que são a mesma coisa aí o Andrés eles tinham duas naturezas a civil e a religiosa aí Dom Vital foi e disse olha eu tenho aqui essa folha com essa lista e está dizendo que o presidente dessa confraria é maçom e agora então veja eu tenho duas situações para vocês ou o camarada abandona a maçonaria e fica aqui e fica aqui ou ele sai da confraria e vai para a maçonaria e vai para a maçonaria não precisa de muita coisa e o que acontece ele fez várias solicitações algumas se adequaram só que teve uma que foi a confraria de Matriz de Santo Antônio Matriz de Santo Antônio ela fica ali perto da avenida Guararapes ali fica a Matriz de Santo Antônio na frente da praça isso da praça do diário que a gente fala né praça do diário e lá foi identificado que tinha o maçom e disse olha levante não levanta não não expulsaram o camarada e nem ele saiu aí disse olha Dom Vital ele deu o mesmo recado quatro vezes e não foi atendido aí o que foi que o bispo fez o bispo Dom Vital disse em matérias religiosas essa confraria não pode atuar em matéria civil você pode continuar mas em matéria religiosa não pode com isso os mações ficaram totalmente perturbados com essa situação aí é onde começa um grande problema jurídico de Dom Vital que com essa situação a a a a irmandade né a confraria apresentou o que seria pra gente hoje uma reclamação constitucional certo seria como se fosse uma ação contra essa decisão do bispo é porque o bispo ele estava dentro da lógica estatal né isso aí o que foi que eles fizeram entraram com a ação para o gabinete imperial dizendo olha nós temos o direito de funcionar e o bispo está extrapolando a sua função clerical está extrapolando a sua função clerical seria um crime de que esse crime de responsabilidade alguma coisa assim não tem na realidade não tem tipificação não tem tipificação isso a gente vai falar quando a gente vai falar do julgamento em que os Arcaria de Vasconcelos e o Cando Almeida fizeram a defesa de Dom Vital e mostraram com bastante erudição que em nenhuma das hipóteses descrita no Libello poderia ser Dom Vital ser denunciado nenhuma delas e foi apresentado esse recurso né e o recurso do gabinete todos eles todo ele preenchido de mações foi para que Dom Vital levantasse a interdição aí tem um ponto que apenas no livro de Flávio Guerra fala sobre esse procedimento que se coloca que ele não fez nenhuma defesa ele não fez a defesa quando foi para o Rio de Janeiro ser julgado mas quando ele recebeu a intimação e no livro de Antônio Reis tem isso tem a defesa escrita dele e é um documento espetacular é um livro um documento que nas faculdades de direito deveria ser explorado em que tanto a liberdade de consciência a liberdade de expressão a liberdade religiosa devido ao processo legal a questão de competência então esse processo de Dom Vital dá para se estudar de uma faculdade de direito de uma maneira bem tranquila e extremamente contemporânea que nós temos hoje e Dom Vital ele escreve a defesa e justifica olha eu não estou me metendo eu não estou ultrapassando a minha função religiosa não estou a minha função religiosa porque eu suspendi o camarada de participar das atividades religiosas ele pode ir para a missa o camarada não vai poder comungar entendeu agora a parte civil não eu não mexo só que o resultado do gabinete foi exatamente pela procedência da denúncia e foi dado um prazo para que Dom Vital levantasse esse interdito e Dom Vital não levantou esse interdito nesse intervalo de tempo veja nesse intervalo de tempo já estava todo Pernambuco em efervescência porque era um bispo que tinha recebido uma ordem de um gabinete e não estava sendo cumprido entendeu então veja os jornais maçônicos com já a grande administração de Saldanha Marinho começaram a dizer que ele era um agente infiltrado do Vaticano que na realidade o que ele estava fazendo era obedecendo as ordens de um agente internacional então começou-se a criar essa confusão nesse intervalo de tempo existiu a missão do Barão de Penedo que foi essa missão Barão de Penedo ele era um grande diplomata existia no Brasil extremamente conhecido eficaz e diante de tudo que estava sendo montado o povo ainda favorável a Dom Vital a única possibilidade de se retirar a confiança do povo perante o bispo seria o Papa condenando a ação dos bispos entende aí o que aconteceu Barão de Penedo foi designado para ir para Roma para falar com Pio IX para que Pio IX condenasse toda a ação que ele tinha sido efetuado que ele tinha sido que Dom Vital tinha travado contra a maçonaria enquanto estava tendo essa essa ação do Barão de Penedo Dom Vital ele foi recebido pelo juiz de direito para a sua prisão por desobediência veja desobediência e Dom Vital ao chegar ao o o o delegado e o juiz ao fazer a ordem de cumprimento Dom Vital no palácio episcopal ele se apresenta todo paramentado a rua estava lotada cheia ele estava todo paramentado aquela simbologia era dizendo olha quem está sendo preso é a religião católica não é o Antônio Júnior e nem o Dom Vital é a religião católica então o povo ficou totalmente enfurecido com essa situação tanto que depois depois ao entrar no transporte o policial pediu para que ele fosse que ele não causasse muito ele entrou e foi para o arsenal de marinha para esperar um transporte que ia levar ele para o rio o arsenal de marinha Antônio estava repleto de gente Félix Olívola ele fala que vários maçons inclusive disseram chegamos a um limite do intolerável ultrapassamos todas as barreiras vários vieram e rasgaram os seus diplomas de maçom vários inclusive negaram abjuraram exatamente a seita na Sônica nesse período então o arsenal estava muito cheio tinha muita gente o povo estava do lado de Dom Vital o governo poderia não estar mas o povo estava então Dom Vital ele saiu do Recife e pegou um navio pegou um vapor um vapor que se chamava Bonifácio não se chamava Recife Bonifácio foi do rio para da Bahia para o rio pegou um Bonifácio chamado Recife para a Bahia chegando na Bahia o bispo recebeu ele e uma multidão imensa e o bispo foi e disse a ele que aquela diocese era dele e que tudo que ele estava sofrendo esse martírio era algo muito digno porque era um martírio de Cristo era um martírio pela igreja de Cristo chegando na Bahia novamente com grande multidão o bispo local foi e leu um pronunciamento falando do absurdo falando de todas as ilegalidades e do abuso que o poder imperial estava realizando contra aquele bispo no ambiente geral de Huberto Freire fala que o efeito da maçonaria foi reverso porque o que é que a maçonaria iria pensar olha se eu conseguir abafar amedrontar mostrar poder o povo vai se voltar contra a igreja se voltar contra a religião e vai vai vir vai ser vão adotar o maçonismo vamos dizer assim e foi o oposto na realidade cresceu uma ação de Dom Vital nesse intervalo cresceu a quantidade de fiéis cresceu a quantidade de textos rezados nas ruas tudo foi de maneira crescente não apenas aqui mas em todo o Brasil os várias manifestações dos bispos várias manifestações de sacerdotes contra a maçonaria Dom Vital ainda recebeu algumas visitas só de personalidades governador de algumas pessoas da Bahia e da Bahia para o Rio ele pegou o Bonifácio alguns dizem que foi uma coincidência uma mera coincidência eu não acredito em coincidência o Bonifácio quem não sabe ele é um maçom foi o grande grão mestre da primeira loja no Brasil por mais algumas pessoas pintem ele como um grande pai fundador ele poderia ser o pai fundador da estrutura maçônica que tem no Brasil a ideia na realidade dele não é bem pintada como a gente vê por algumas pessoas algumas personalidades a ideia de fato porque quando ele veio para cá o Brasil era terra de ninguém o ideal maçônico era sempre ter um espaço um país para essa massa de seu e o Brasil estava naquela situação de engateando todo mundo vinha para cá nós temos aqui a figura do padre feijó que era o padre que era contra o celibato depois tínhamos a figura do Frei Caneca que era o padre maçom então veja o catolicismo inicial no Brasil era meio peguenhas então o Bonifácio viu que ali existia a possibilidade de se maturar a maçonaria como uma religião oficial e ele chega ao Rio de Janeiro para o seu julgamento e quando ele chega ao Rio de Janeiro para o seu julgamento é ele é recebido pelos ministros do Supremo que é o Superior Tribunal de Justiça que hoje seria o Supremo Tribunal Federal e de todos eles todos eles apenas um não era maçom todos eles eram mações e tem uma situação bem interessante que quando ele chega o secretário do presidente do Supremo Tribunal Federal tira a própria cadeira e passa para o bispo sentar e aquilo causa na Assembleia nos que estavam presentes uma grande uma grande manifestação desconforto não de desconforto mas de de euforia porque a cadeira que ele estava era uma cadeira pequena era uma cadeira de um réu simples e foi montada uma cadeira digna para a sua atividade para a sua função e isso causou e quando o promotor de justiça disse que aquilo ali era uma insubordinação o presidente do tribunal disse vossa excelência faça o seu trabalho que o meu secretário eu conheço e quando o promotor de justiça leu o libelo leu a acusação e colocou crime de desobediência colocou mais dois ou três crimes que agora eu não me recordo foi dada a palavra para Dom Vital se manifestar né e a única coisa que ele fala é é uma expressão em latim isso exatamente e Jesus ficou em silêncio e dentro daquele contexto todo mundo ficou o prêmio ficou o tribunal ficou em silêncio aí um dos ministros né um dos juízes da Suprema Corte disse ele está se comparando a Jesus aí um outro juiz o problema não é esse é que ele está dizendo que nós somos Pilatos entende aí nessa oportunidade apareceu dois grandes advogados o primeiro é o Zacarias Vasconcelas e o outro é o Cândido Mendes colocaram a disposição para fazer a defesa de Dom Vital tem a história que Machado de Assis ouviu né tem aquela frase isso Machado de Assis ele tem no livro crônica dele ele tem é um homem do espanto né isso porque essa frase foi a mãe dele que falou aí você vê muito provavelmente Machado de Assis não conheceu Dona Antônia né e Dona Antônia quando viu o crescimento espiritual disse aos mais próximos que o Antônio Júnior seria um homem de espanto o homem de espanto nessa expressão é que seria um homem fabuloso um homem de grandes feitos né e Machado de Assis quando relatou ele disse que ali foi um julgamento vergonhoso para a justiça brasileira que foi um julgamento realmente montado como um teatro e Machado de Assis também tinha feito críticas antes pelo conhecimento que se tinha Machado de Assis não era católico era um agnóstico pelo que ele tinha nas jornais que eram da maçonaria mas quando ele presenciou o julgamento escutou os dois advogados ele convenceu ele se convenceu que não teria a situação então o interessante que foram duas situações as duas defesas diferentes o Zacarias Vassoncelos ele ficou com a parte mais retórica e o Cândido Mendes ele ficou com a parte mais técnica e na parte técnica nós dois foram muito bons mas a parte técnica ela é muito mais clara para o leigo que não conhece a estrutura de direito entender das ilegalidades por exemplo a ação a coroa a reclamação a coroa ele tinha um prazo de dez dias a partir do ato do ato realizado no caso da parte da lesão isso da parte da lesão então se passou o cideste dez dias eu perco o direito de apresentar esse recurso e ali já tinha se feito meses com a interposição o segundo ponto um dos elementos um dos tipos que Dom Vital estava sendo acusado era de desobediência mas quem é que desobedece Antônio o empregado o funcionário é verdade Dom Vital não era empregado do imperador entende Dom Vital não era servidor do imperador e o cano mandeiros disse olha se todo mundo que receber que os recebimentos dos sacerdotes naquela época eram feitos pela coroa se por acaso a gente colocar que todo mundo que recebe pela coroa é empregado eu que sou deputado os dois eram deputados federais se eu que sou deputado do império eu também sou empregado então se eu for contra uma determinação do império eu vou estar desobedecendo entende e o outro grande ponto que foi colocado é que não existia nenhuma precisão dos tipos é que eu digo que existe a desobediência eu tenho que especificar de maneira muito clara e muito objetiva qual foi o crime que você fez qual foi o crime e o delito com as provas que você realizou e o por fim que ele estava unicamente obedecendo a sua consciência religiosa até para que se chegasse a esse patamar era necessário se ocorrer também uma via pelo direito eclesiástico pelo direito canônico antes de ir para a coroa deveria a confraria a irmandade entrar com a reclamação junto ao seu superior metropolitano que era o bispo da Bahia e não foi feito então existiam vários atropelos inclusive como eu te falei o Rui Barbosa encontrou isso olha aqui existe uma clara violação ao devido processo legal então existiam várias fases que foram ultrapassadas que não tinha como se defender não tinha como se acusar vamos dizer assim só que como eu disse o julgamento foi algo de cartas marcadas entendeu já seria um julgamento isso e Dom Vital o jornal na época o que deixou bem evidenciado é que Dom Vital ele transparecia uma serenidade uma calma entende estava lá sereno tranquilo tranquilo a consciência reta o que eu estou fazendo é certo mas ele foi condenado salvo engano eram 13 por 12 votos apenas um que votou favorável a defesa por conta da questão da competência que a competência não seria da jurisdição estatal mas sim da jurisdição eclesiástica Dom Vital foi condenado ao pagamento de a multa a prisão de 4 anos e uma multa por conta dos crimes de tanto de abuso como de desobediência Dom Vital ficou preso ele foi para a Fortaleza a Fortaleza fica no Rio de Janeiro de São João e ficou lá preso acontece que a prisão de Dom Vital foi uma das piores coisas que aconteceu para o império desprestígio foi? desprestígio e Dom Vital não está aqui Dom Vital escreveu um documento que se chama é maçonaria e os jesuítas ah sim ele escreveu durante esse período durante esse período que foi uma das piores coisas que aconteceu porque ele acabou trazendo de uma maneira extremamente detalhada didática didática porque o católico não pode adotar e não pode ser maçom interessante então veja a prisão dele acabou ele se tornando cada vez mais conhecido o povo continuou ao lado de Dom Vital então veja existem os estudiosos do segundo reinado que cada um que coloque a sua a sua a sua percepção quanto a queda do segundo reinado na minha opinião um grande expoente um grande um grande um grande caso para esta extinção da do segundo reinado foi exatamente a questão religiosa porque você mexeu com o mais íntimo que existe no povo que é exatamente a sua religião acontece que o gabinete do barão do esconde do barão de Rio Branco caiu não conseguiu se manter ele não conseguiu continuar e é quem o substituiu foi o Duque de Caxias o Duque de Caxias substituiu o barão do Rio Branco sob uma condição o Pedro chamou para o Duque de Caxias era extremamente conhecido pelos feitos de guerra que tinha feito no Brasil e o chamou para assumir o gabinete e ele disse eu assumo o gabinete com uma condição que se libere Dom Vital a maçonaria como é o nome Dom Vital foi preso pela maçonaria e foi libertado pelo pelo catolicismo de princesa Isabel a princesa Isabel foi o grande expoente também junto com Dom Caxias para a liberação de Dom Vital Dom Vital passou dois anos preso foi liberada a a sua a sua a fataleza de São João a fataleza de São João e tem eu não sei se é nesse livro que é interessante o ato de anistia de Dom Vital o ato de anistia deixa eu ver se é nesse livro aqui que é interessante se ler aqui o mistério dissolveu-se a quem pertence pronto aqui esse aqui é o ato de anistia assinado pelo gabinete do do Caxias tomando em consideração a proposta que me fez o conselho de ministros e tendo sobre ela ouvido o conselho de estado e por bem no exercício da atribuição que me confere o artigo 101 parágrafo nome da constituição decretar o seguinte parágrafo único fica neste ar dos bispos governadores e outros eclesiásticos das dioceses de Olinda e do Pará que se acham envolvidos no conflito suscitado em consequência dos interditos postos de algumas das irmandades das referidas dioceses e em perpétuo silêncio os processos que por esse motivo tenham sido instaurados veja em perpétuo silêncio ou seja olha isso aqui aconteceu e ninguém se fala mais nisso entendi entendeu então ou seja eles admitiram que dali foi uma farsa e que ninguém toque mais naquela naquela chaga Nabucu naquela injustiça patente é o pai de Joaquim Nabucu Nabucu de Araújo quando foi consultado para fazer essa amnistia ele falou exatamente isso tem no livro né esse que o Joaquim Nabucu escreve ele fala que foi de todos os erros que o império fez esse sinceramente foi o maior porque ele fez com que o povo se revoltasse contra a contra a o império né porque mexeu exatamente com a religião aí o interessante é que é o seguinte veja nesse contexto Dom Vital saiu da prisão né estava em São Paulo foi para São Paulo ele ainda não tinha ido para o Recife mas nesse contexto a maçonaria fez primeiro ocupou todos os espaços midiáticos veja abusou de uma maneira gritante sobre a liberdade de imprensa todas as sagens que tem nesse período e de Clarisa que faz caricatura de Dom Vital foi nesse período e a maçonaria ela conseguiu fazer com que as ideias republicanas se tornassem difusas em todo o Brasil então veja a maçonaria perdeu mas deixou um rastro de pólvora que iria se acender com a proclamação da república ele foi preso em que ano mesmo Jefferson a prisão dele você lembra aí a prisão dele foi em 1873 aí ele foi sair em 1875 quer dizer pouco tempo depois tivemos o golpe da república e foi feita com esse já tem um ambiente pronto não é nada 10, 15 anos não é nada isso aí o que acontece Dom Vital novamente muito adoentado ele vai para Roma a melhor história é aquela que é contada pelo vencedor na verdade Dom Vital então ele tem uma reunião com o Pio IX Pio IX parabeniza festeja muito a ação de Dom Vital e Dom Vital pede para ele uma carta encíclica contra a maçonaria no Brasil só que veja para você pegar uma carta encíclica para um determinado país para uma situação tão peculiar que tantos outros papos falaram é uma coisa extremamente difícil então ele disse olha faça um arrasoado um escrito do que aconteceu e ele fez e claro que não dependia só dele tinha que passar pelos cardeais para aprovação e tudo mais inicialmente não aceitaram certo e depois a votação foi aprovado e Dom Vital sai de Roma com a carta encíclica condenando a maçonaria no Brasil assinada por Pio IX está aqui essa carta encíclica o que ele mesmo disse é a é a carta encíclica em que encerra e na ideia dele infelizmente não ocorreu e encerra por fim a ideia da maçonaria e dessa possível união com a igreja católica no Brasil deixa eu ver aqui se é essa documentos da igreja é deixa eu ver se é essa daqui eu nunca me lembro do nome do documento não lembro deixa eu ver se é essa carta encíclica né é aí essa aqui é o documento que de fato ela encerra essa possibilidade que vez ou outra aparece no aqui o seu latim é melhor do que o meu 328 328 328 aqui pronto 328 328 aqui exortai in iesta ah exortai in iesta essa aí é a carta encíclica que Dom Vital sai e volta pro Brasil ele é recebido no de Recife ele é recebido em Recife com uma grande festa com uma grande expectativa inclusive do retorno do seu bispo do seu grande defensor da fé do seu atanásio brasileiro vamos dizer assim e ele volta receba calorosamente o povo só que Dom Vital ele acaba ficando muito doente extremamente doente e nesse ponto dessa doença é que ressurge uma discussão que remete ao início do seu exercício sacerdotal como bispo que foi exatamente a informação que o local onde ele estava dormindo tinha veneno ah sim essa história do alguém colocou veneno na tinta alguma coisa e aí ele foi respirando o que acontece logo no início quando começou o seu grande debate entre a maçonaria e Dom Vital uma enfreira tinha visitado uma casa de um maçom e o médico que era maçom disse que ele se ele continuasse dormindo no quarto ele não iria sobreviver durante muito tempo e a irmã a freira foi e falou para Dom Vital olha aconteceu isso o senhor está aí ele disse não é conversa não acredito que vão fazer isso só que ele estava respirando ele estava passando muito mal ele era jovem ainda era novo ele tinha 27 28 anos não quando ele do falecimento dele ele faleceu com 33 anos 33 anos isso aí o que acontece ele quando esse período do envenenamento ele era novo ele tinha 29 anos mais ou menos aí o que foi que ele fez ele disse olha eu não vou dormir nesse quarto aí disse Antônio dorme aqui nesse quarto no outro dia Antônio aparece com os mesmos sintomas que ele tinha isso aí aí alguns dizem que ele respirou ar sem que era exatamente botado na pintura da água do quarto esquentava como a tinta esquentava evaporava e ficava em cima no teto quando era a noite que esfriava mais o ar descia e ele inalava depois de todo esse martírio ele foi para a França e começou a ter o tratamento lá para ver se ele tinha essa melhora nesse intervalo de tempo ele pede já no reinado de Leão XIII ele pede para a renúncia da sua atividade com o bispo porque não teria mais condição dele continuar no seu exercício episcopal e nega porque ele era um símbolo do martírio ele era um símbolo ele era uma pessoa ele era um exemplo para os jovens sacerdotes então não foi aceito só que a doença dele se agravou muito ele voltou para o santo suplício ficou lá internado durante muito tempo mas de todas as formas ele sempre continuou recebendo as pessoas os seus a igreja de santo suplício ele ficou lá em Paris isso ficou lá aí ele recebia muitas pessoas santo suplício e é tem uma passagem isso pessoas do mundo assim né de todo mundo todo mundo queria conhecer o bispo que tinha queria conhecer o bispo que tinha enfrentado a maçonaria né queria conhecer o bispo e conseguir uma carta encíclica contra a maçonaria para o Brasil porque a maçonaria tem em todo canto no mundo entendeu nesse livro o maçonismo e catolicismo Sardar e Savini ele faz um levantamento pequeno da época e de maneira extremamente assim regular e eram eram várias as lojas e tem uma passagem que um dos biógrafos dele que é exatamente o Félix Olívo que fala que o Freire estava cuidando dele ele disse que relata o seguinte fato que Dom Vital tinha recebido pela voz de Dom Vital e recebido uma visita de uma senhora uma senhora muito bonita muito inteligente extremamente distinta e conversava a tarde toda sobre vários assuntos sobre a história dele sobre o martírio e ela sempre consolando ele e ele se sentiu revigorado com isso né e ao final do dia ele falando com o Freire que estava acompanhando ele perguntou quem era porque ele não tinha lembrado o nome da pessoa e o Freire foi e disse olha Dom hoje o senhor não recebeu ninguém não tinha ninguém na senhora não recebeu na senhora não entrou ninguém ninguém aqui né aí alguns falam que era provavelmente a visita de nossa senhora ele teve uma melhora e depois teve uma piora muito grande né e quando ele teve uma piora muito grande ao ele tossir ele viu que o o lenço dele estava coberto de sangue ele disse isso aqui é veneno né ele já noito de morte ele pede pra que deixem né a mensagem que ele perdoaria estava perdoando todo mundo mas todo mundo quem perseguiu quem o envenenou quem fez ele passar por tudo isso ele perdoava todo mundo aí no dia 4 de julho de 1878 com 33 anos de idade Dom Vital falece na França falece na França os jornais novamente voltam a publicar os seus feitos o jornal católico que era a União basicamente tinha sido desfeito porque a maçonaria destruiu tudo inclusive eles chegaram a destruir destruíram tudo o maquinário isso o maquinário o jornal ele funcionava ali na Soledade perto da Soledade tem um convento dos Doroteias era ali onde funcionava então como era o único jornal que existia que tinha uma oposição à maçonaria eles destruíram tudo o corpo de Dom Vital veio pra cá primeiro pra o Rio e depois veio pra Recife hoje o corpo dele está sepultado ali na Igreja da Penha fica no bairro de São José de Santo Antônio desculpa de Santo Antônio e está lá pra visitação e a questão do do processo de canonização dele o processo de canonização do Dom Vital é muito complicado porque hoje ele é servo de Deus já foi feito uma exumação e não foi identificado na época qualquer vestígio de qualquer vestígio de de envenenamento então o processo de Dom Vital ou seja ele não teria sido mártir ele não teria sido mártir mas ele está correndo pelas virtudes teologais é isso tem alguma notícia de de pessoas que invocaram a intercessão dele foram curadas milagrosamente tem esse é um dos principais pontos que por exemplo a confraria Dom Vital tem como missão é relembrar Dom Vital logo no início logo após a morte dele vários relatos de intercessões de milagres foram foram atribuídos a ele por exemplo não é não chega a ser bem tecnicamente um milagre mas uma graça alcançada o Nilo Pereira que é o biógrafo dele ele tinha um problema que era aqui um grande deputado eu achei um dos maiores defensores de Dom Vital assim período republicano sem sobredor foi Nilo Pereira ele estava sofrendo com um problema uma doença muito grande no olho e iria perder a visão e ele pediu a intercessão de Dom Vital para que ele não perdesse a visão ele estava muito agoniado estava com muito muito problema de saúde e ele disse que sonhou com Dom Vital e Dom Vital disse que não iria ter nenhum tipo de agravamento que ele não iria ter e não iria perder a visão e de fato ele não perdeu a visão porque não foi milagre porque existia a possibilidade de uma cura pelas vias científicas naturais médicas embora fosse muito difícil embora fosse muito difícil mas existia então foi uma graça alcançada mas existem outros milagres atribuídos tem pessoas que de visão teve várias causas alcançadas no livro que foi escrito em memória de Dom Vital que foi a reunião de vários artigos aqui em aqui em Pernambuco tem vários relatos de pessoas que tiveram milagres e tiveram causas de graças alcançadas por Dom Vital aí hoje o processo ele está tramitando nessa via das virtudes teologais já faz um tempo tivemos alguns problemas com outra questão porque uma grande parte da documentação de Dom Vital foi perdida misteriosamente porque vários documentos que foram enviados daqui para Roma um navio foram jogados em alto mar porque a pessoa que estava levando tinha falecido e como não sabia qual era a causa visível da morte foi jogada muita coisa então tivemos uma grande problemática quanto a essa questão do processo eu me diga uma coisa nós estamos aqui então na 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 arquidiocese que é que foi de Dom Vital e como é o reconhecimento ou o estímulo a oculto digamos assim a figura de Dom Vital pela arquidiocese você tem é que você poderia dizer disso é que você enxerga em relação a isso tem ou não tem Antônio veja eu encontro mais atos isolados de alguns sacerdotes entende eu acho que existem alguns sacerdotes existem alguns seminaristas que tem muita vontade de que esse culto a Dom Vital ele tenha uma maior referência até do ponto de vista propriamente intelectual mesmo a memória dele exatamente hoje por exemplo hoje a arte de Ossésia enquanto instituição ela não ela não quanto instituição não ela não atrapalha veja ela não atrapalha mas também ela não promove como por exemplo promove o de Dom Helder Câmara entende poderia se fazer a mesma poderia não deveria ser feita a mesma coisa você quer fazer algo sobre Dom Vital ela não não cria obstáculos entendeu mas ande com as suas próprias pernas de toda forma a visão de mundo de igreja de Dom Vital ela é diametralmente oposta de Dom Helder a gente não vai entrar nessa questão mas ali são duas igrejas são duas visões de mundo é exatamente o catolicismo em Pernambuco ele pode ser dividido em exatamente nessa linha antes de Dom Vital e pós-Dom Vital o pós-Dom Vital a gente teve um movimento revolucionário dentro da igreja muito forte muito grande e o maior que teve aqui foi infelizmente a figura de Dom Helder Câmara entendeu hoje os ensinamentos de Dom Helder Câmara se você pegar alguns textos não precisa muito tem frases tem vídeos na internet e comparados aos feitos e a doutrina que Dom que Dom Vital ensinava é oposto entende é totalmente oposto se hoje ocorresse o mesmo conflito interreligioso que teve entre a maçonaria e a igreja católica e tivesse a figura de Dom Helder Câmara eu tenho certeza certeza não que aí é um preciosismo muito forte mas eu tenho grande tendência a acreditar que nós não teríamos essa essa luta essa essa batalha isso aí isso aí é de certeza então é isso eu acho que a gente falou tudo não foi? é não sempre tem coisa a mais sempre tem alguma coisa a mais mas eu acho que dentro do contexto como eu disse lá naquela outra vez uma mensagem é sua para o mundo eu acho quem é a pessoa falando para o mundo eu acho que mundo é muito eu sou muito provinciano então como dizia o camarada você segue Tolistói eu digo assim eu sigo Tolistói eu quero me fazer regionalizar regionalizar para me universalizar isso eu vou eu falo para a minha para a minha província isso conheçam Dom Vital conheçam estudem o catolicismo é assim como Dom Vital mutou durante toda a sua vida eu acho que o principal acho que não tenho certeza isso eu posso dizer absoluta que o principal não é buscar erudição o principal é a gente buscar a salvação da nossa alma e só se ama algo quando se conhece buscar bons livros buscar começar com a leitura da biografia de Dom Vital e com ele como eu disse destrinchando essas personalidades que para nós foi nos postos foram colocados foram implantados como como mitos e encontrando verdadeiras figuras que a gente deve eu nasci admirar José Soriano de Souza Os Vasconcelos e tantos outros eu lembro que você falou uma coisa de Cristo Rei o que é que você diria em relação a isso é um dos gritos da confraria é exatamente Viva Cristo Rei e eu lembro que eu fui fazer uma pesquisa exatamente por que Viva Cristo Rei que é exatamente o católico ele vivenciar e ele agir como se Deus como se Deus que Deus ele é o soberano então a gente quando grita Viva Cristo Rei nós temos que fazer com que esse grito de guerra vamos dizer assim ele seja vivenciado e seja real interno e externamente entendeu então acho que esse é o contexto que nada mais foi o que Dom Vital fez durante a sua vida entendi então é isso Jefferson obrigado valeu espero ter ajudado acho que foi muito bom aqui Nilo Pereira então pra quem quiser ler já que você falou de livros então aqui tá o de Nilo Pereira Dom Vital a questão religiosa no Brasil e o Félix Olívaro tem também aqui o de Dom Vital o Atanásio Brasileiro esse aqui é volume único é? isso é volume único Félix Olívaro e tem o Antônio Reis Antônio Manuel Antônio Manuel Reis Antônio Reis uma coisa assim esse aqui também é importante que é o liberalismo é pecado padre Félix Sarda e Salvani isso espanhol né isso pronto e o que mais é isso né são os livros de José Soriano de Souza que é a parte mais jurídica né é essa parte mais jurídica então é isso gente então vamos depois a gente vai falar de outro bispo se bem que a gente já falou de outro bispo que é do Expedito Lopes que a editora a editora Verme Encarnado vai lançar agora relançar né tem um livro que foi escrito por uma Ana Maria eu acho chamado A Bala e a Mitra conhece esse livro? não é bem interessante muito bom o livro muito bom é falar da história dele mas é isso tá bom então beleza beleza